Galera, seguinte, vamos lá, menino coelho... Nossa, mano, tá tudo laranjado aqui, misericórdia, véi. É escolha seu... Olha os caras, véi. Aquela famosa corrida, escolha seu caminho aí, é o caminho todo... Laranjado... Como é que é laranjado desse jeito, Guilherme? Caramba, que tempo louco, mano. Tempestade de areia. Véi, que tempo esquisito. Tempestade de areia, amanhecer, tempo seca, a gente vai inventando. Mano, não dá pra enxergar nada, como é que eu vou passar reto aqui agora? Quando é que eu vou? Ai, meu Deus. Segura na mão de dois e vai, meu filho. Ah, tem um caminho aqui, ó. Ah, eu peguei o caminho errado. Mano, tá esquisito pra caramba isso aqui, véi. Bom, vocês pediram, né? A gente tenta fazer as coisas tortas, né? Beleza. É a de icone, meu irmão. Não dá pra ver nada, cara. Olha isso, véi. Basta na câmera de dentro, tá melhor. Tá, tá melhor. Por que que eu coloco na câmera de dentro ainda, véi? Caralho, meu Deus. Ui, é aquele checkpoint de fumaça ainda. Pois é. Vou fazer igual o Clark, desativar as partículas aqui. Aí é... Troide. Aí é, eu não faço. Aí é, no cela. Aí, caraca, eu errei com a minha. Meu Deus do céu. Nossa, tem uma barraquinha aqui, eu não vi. A barraquinha de São João. Tempo e passa a mão. Meu, onde que é o negócio, cara? Na S, tempestade de areia, vai no jogo inteiro? Achei. É. Que zênico. Nossa, depois capotei. Não, capotei. Capotei. Depois você manda um WhatsApp aí, tu... O que? O Zon, vê se ele atende, se ele responde. Por que? Não entendi. Eu não tava passando mal? Ah. Ele responde, ele tá vivo ainda. Ah, é verdade. Manda pra ele aí, meu. Tá tranquilo aí? Aí ele vai falar, não, tô tudo bem. Ah, achei que ele tinha morrido. Vai ficar puto. Se eu chegar um graças disso, eu ia comer o que eu posso. Escolha seu caminho, meu irmão. Agora tá aqui, tá... Cadê o checkpoint? Aqui, ó. Oh, desgrita. É, o legal é que você tá andando, de repente, tem uma casa no meio. Tem uma área que tem uma ave. É, o legal é que você criou, né? Ele tá batendo nela. Beleza. Mano, é muito esquisito. Não dá pra ver nada, velho. Meu carro tá invisível até agora. Por quê? Ah, voltou, voltou, não. É o hacker. Mano, tá parecendo que eu tô no deserto, velho. Ah lá, de novo, tá invisível. Ah, mas é por causa das rotas. Ai, meu Deus, tô tapotando. Gostaram, galera, do meu adesivo ali, do Miranha? Meu Deus, não dá pra enxergar nada, cara. Ah, é um azar por esse aqui, meu Deus. Sabe agora, só bater na azar. Ah, não, é pro outro lado. Vai, vem aqui. Vai. Ah, beleza, então. Tem um checkpoint que você não pega ele, ele se retorna o carro, ele sai do checkpoint. Lá na frente. Ó, vejo areia aqui. Ai, meu Deus, afoguei o carro. Me afoguei o carro? Eu achei que, eu achei que não passava pelo mar, mas passava e... Pelo menos, tá todo mundo juntinho aí. Pois é, vai. Opa! Todo mundo perdido. Pena que tava invisível. Opa! 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 Que invisível ali. Isso, tá, tá dando agonia. Tava invisível. Meu carro não tem sombra. Ai, Jesus. Meu também não. Ai! Eu sou neblina. Ô, coelhinho, passa esse... Passa esse... Não, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Mano, o coelhinho bugou a neblina, velho. Pô, ele tá bugadão, velho. É neblina, velho. Tá toda amarela aqui. É, tá a neblina. Não tá tempestade de areia. Tá a neblina amarela. Tô seguindo aqui, tá o cheque. Tem que ir por aqui, então. Não, ali. O que tá mais perdido que eu é o Duga, né? Caraca, o Duga tá o mais perdido possível. Vamos pra ele aprender. É, vamos pra ele aprender. Tá dando sorte que esse aqui não tem trolagem. O Duga, você vai desbastar o idadeiro. Qual é isso? Qual é o que você passa no meio das árvores e fica melhor? É, acho que eu vou ficar só no meio das árvores. Nossa, acertei o container aqui. Nossa senhora dele. Eu vou burlar essa cidade aqui. Será que tem fogo? Passar por fora. Nossa, onde é que eu caí? Ah, aí, trolou. Cai dentro da casa. Ai, eu caí. Au. É pra outro lado. Eita, eita, eita. Sério? Ai, árvore, 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 árvore. Bati. Bati. Minhas vistas tá doendo, velho. Ainda bem que eu já tô descomodada com a câmera interna. Eu achei que era o Miranha ali, Clebito. Você viu ali? Vai na câmera interna. Ah, é melhor mesmo. Vai na câmera interna. Nossa, velho, bem melhor. Pois é. Minhas vistas até dão uma descansada agora, velho. Eu tô jogando na câmera do capô. Eu só quero saber como ele conseguiu colocar a tempestadearia sem ver. Pois é, bicho. Tô na câmera interna, hein, galera. Porque por fora... Ai, mas eu capotei com tudo aqui. Eu sou o Miranha. Ai, meu Deus. Nossa, eu nem sei onde eu tô. Puta, cai. Ai, não dá pra passar aqui, não. Vai, vai. Nossa, eu bati alguma coisa que não tem ali. Uma física errada. Ah, eu tô perdido. Não, é pro outro lado. Nossa, os caras batendo. Aqui não quebra, não, é? Quebra, não. Que bosta. Vocês estão no festival já? É, no festival tem um lugar aí que não quebra, não. Que bosta, eu pensei que aqui não quebrava. Nossa senhora. Cara, tudo de carrapelão, olha lá. Quem que tá de carrapelão? Olha lá, ele já quer. Eu? Desclasse, meu irmão. Você é carrapelão? É, não. É só o carro mais apelão de cross-counter do jogo. Mas eu não sei turma na carro, não, velho. Mas é a turmaje de online. Mas é a turmaje de online. É a turmaje de online. Ai. Meta. É, exatamente. O carro é meta, mas é a turmaje online. É? É, olha lá. A turmaje online é meta. Por aqui, quem anda mais? Ai, galo cego, tu nem tem dos lemos, né? É, tu não interessa. Pelo amor de Deus. Ficou fora do... Tempo de perder os memes. Meu Deus, esse estádio aqui, velho. Eu tô indo de ré, eu tô indo de ré. Oxe. Onde é que é a porta? De carro, porra. Cafotei. Estádio é só você entrar na porta e sair na... Ih, dá a volta. Meu Deus, eu não tô enxergando nada, velho. Cafotei. Eu tô rodando. Meu Deus do céu, velho. Tem que fazer o vovão. É, a casa da tia aqui. Fogar a tia aqui. O SP está quietinho aí, o Tuga. Não quebra aí não, o Tuga. O pantanel deixei se lascar. Tá matando até agora. O Tuga está tentando quebrar ali aquela muretinha do festival que não quebra. O Tuga está tentando quebrar. Meu Deus. Vai lá, carro. Vira. Castruite. Apenas que é meus coisos fazendo romper esse carro. Ai, a pedra, a pedra, a pedra. Beleza. Ai, desgrama. Vambora, moleque. Deixa o like aí, galera. Vamos lá, velho. Bater 100 mil inscritos aí, se Deus quiser, até o fim. Vamos lá, velho. Ano que vem. Se o Lord bater até o ano que vem, ele faz uma live vestido de mulher. Eu faço, rapa a cabeça na live. Ei, vai mostrar as entradinhas, hein. Ah, fica na tua aí, só. Eu lipo com a me zoando, mas eu vou descontar. Valeu, André, por seguir aí, mano. E aí, eu vou do lado. Pra que você está clipando aí, Jagotirica? Isso porque vocês entraram na cidade, né? Ah, vamos entrar. Ah, vamos entrar com ele. Foi bom, ai. Meu Deus, essa cidade já é feia. Esse negócio laranja já ficou mais feia ainda, cidade. Meio, não dá pra ver nada. Pode clipar à vontade. Aí no YouTube eu tenho que fazer uma... Não bate 100 mil inscritos até o final do ano, nunca. Se eu quiser. Falta... Hoje é 11 já que a gente está, não é? Está doido, um mês não bate nunca, não. Cada pessoa cria 15 contas. Não, é. Vai te viralizar, alguma coisa. Não bate, não é? É, se viralizar. Ué! O meu canal, velho, ele pega por mês 800, 800 inscritos. No máximo estourando 1.000. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Nossa, o meu cheque. Que... Ó, o cheque está aqui. O cheque. Depois do jogo resetar todo mundo. Nunca diga nunca. Olha só, velho. Não, velho, esse aqui eu falo. Esse ano não. Pode ser que até o meio do ano, sei lá, se viralizar alguma coisa. Nossa, meu carro. Ai! Eu sei, velho. Ai, quina do demônio. Não, é do força mesmo. Ai. Ave Maria do céu. Ave Maria do céu, eu posso. Dá pra você. Ah, que seu vagabundo. Normalmente, você pede. Tive que descontar alguém, né? Ah, é. Essa é... Foi três versões dessa corrida, assim. Fez uma noturna, uma com chuva, tempestade. Essa aqui foi a mais... Normalzinha aqui, arrumou. Normalzinha? Eles descontaram assim. Ai, quebrando mesmo tudo. Só tá ardendo o Zói. É, o Zói tá doendo. Ai! Tá dando é calor. Eu que bato, eu acho que grito. Eu bati também, velho. Olha o C4, consegui aí. É o Doritos? Tem quatro balas, né? É. Eu achei que ele ia falar isso. Eu vou ficar tão triste se ele... Ah, velho. Eu também, o Galo, eu também tava... O primeiro pensamento que eu sei, cadê, velho? Vai ficar triste. Vai ficar triste. É, velho. Eu sei. Peguei, velho. Consegui pegar ainda. Eita, poxa. Os caras tudo deu a volta. Hihihihi. É, no dia eu volto. Eu fui reto. Ah, não. Eu fui reto. Fui reto. Eu fui reto. Meu amigo. É, não me segue não, que eu tô capotando aqui na frente. Ah, não. Eu não peguei o cheque, não. Ixi, eu capotei na saída do túnel. Ah, velho. Ô, Luke, caiu? Luke, caiu? Não. Não sei. Por que eu tô vendo que ele tá lá na frente? Se ele tá mudo, acho que ele caiu. É. Pelo menos o som do carro é bonito. Ai, meu Deus. Tu que errou, eu errei junto. Strike. Eita. O Luke aqui. Strike mal afetou. Eita. E aí, formiga. Strike. Deixa o carro dar esse mil, velho. Beleza. Vai dar pedra, digamos. Não, meu carro é pequeno, mas não é tão bem. Ai. Au! Batei nas pedras. Garre nas pedras. Droga, meu. Ai. Nossa, capotei. Misericórdia. Podia como cortar, só que eu vi o medo de o cheque postar no meio do caminho. É porque tá no meio do carro. Ai, árvore. Caramba, só tinha uma árvore. Uma. Você bateu na unha o que tinha. É o in, mano. Acontece. Por que tinha aquele pulo ali? Por que tem esse pulo aqui? Matou o outro. Pula aí. Descobre. Descobre pra nós, né? Que tá na frente. É? Faz a boa. Eu tô em primeiro, mas eu tô em último. O que que tá acontecendo? O amiguinho tá em último, foi? É. Não, eu tô em penúltimo, na verdade. Ah, não pegou o cheque. Tá um passando de cima dele. Pegou o cheque da merda. O cara caiu igual um cocô ali, né? Ficou com vontade de pular, não. Ficou com medo, Luke. No meio daquela rampinha, o Luke veio devagarinho, devagarinho. Nossa, idade. Ai, José, meu carro deslizou. Ai, não, não, qualquer ré no carro. Não. O S-1000 vem voado aqui, velho. Quase. Ainda. Qual que o S-1000 me ganha ainda, velho? Olha lá, velho. Cheirando o Tobias ali, velho. Misericórdia, mano. Nossa, tô cego, velho. Ai. Mano, deixa o like aí, mano. Escolha o seu caminho. Deixa uma nota de 0 a 10 aí, velho. Deixa no seu comentário. Deixa no seu comentário. Deixa no seu comentário se você ficou cego também com a dor na vida. Porque misericórdia. Aqui tá o assim, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou aí, ó. Fui.